E dentro da minha boxe me deu um tiro na cara, velho. Aqui no morro é assim, mano. Subiu, entrou no barro, eu tô pra lá. Aqui no morro. Consegue fazer Handicam? Vocês preferem Handicam? Eu ponho Handicam, galera. Não, mano. Não quer Handicam. O cara não tá nem jogando, pô. Você quer ver a mão do cara mexendo no teclado? Cuidando alt-tab, pô. Me ajuda aí. Oi? Por que o salvaço tá tão baixo, João? Provavelmente esse cara aqui. Que tá me sentindo. Que tá me sentindo. 5. E 100% que tá me sentindo. Pera, eu não sei se é para-elite. Elite Precision. That's pro- Yeah, that's him. Alright, someone else commented. There's two llamas. There's two llamas. There's one right there. Oh my god. Yeah. I'm gonna- I'm literally gonna max- Oh my goodness. Um, so you know, uh... Default Squad OP. Oh, take that slurp. I mean, I mean, yeah. It's the whole bot thing. Okay, take anything you need. Um, drink that slurp. Yo, OS Praise. Welcome to the stream, bro. I'm just running solos for now, bro. Yo, someone look at that kid. some look at that kid. I'm gonna look at that kid. I'm gonna look at that kid. I'm gonna look at that kid. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. What's up, boy? Nice. Nice shot. Thank you. oi 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 o oi 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 o 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 Animal Yo trap Yo You gotta let me turn this stupid Trapping off Fortnite Listen, you wanna ruin your game By all means Don't mess my traps I wasn't looking up, I was looking at this wall I was trying to put a trap over here And you come over here and you mess up my flow You mess up my trap kills I'm not with it bro I'm not with it Holy shit I'm not with it bro 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 Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Eu uma vez escreveu na live de Power escreveu o esta Twitch Mas não acredito! Cara, estou desvendendo Obrigado a todos! Mas quantos fãs de fãs? Tchau, pessoal! Tchau a todos! Não, espera! Devo fazer uma foto! Oh, fãs! Por que você está me fazendo? Eu não mei também! Eu pensava que eu fosse colocado em outra fila Mas eu acho que... Eu não mei, eu não mei Eu não mei! Eu não mei, eu não mei! Eu não sei mais Eu não mei, eu não mei Eu não mei! Se você ganha dinheiro, acho que... Eu não sei, onde você desenha a linha, cara? O que, tipo... 1.000 dólares e você, tipo, se fornecer? Vamos. Ah, eles todos conseguem. O que, tipo... Para o nosso amigo... Enrico, enrico... Olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ou... 1... 2... 3... Brother, espera! 3... 3... 1... 2... 1... 2... odore長ia... Não tem germs para conseguiria... Tens... Mai... está... La Fima... Não fica legal. 1, molt Nossa Nossa, o maluco se arrependeu, velho Ele foi lá pra Narnia, mano Puta merda Que dano foi esse, velho Cacete Pronto, voltando Pronto